Quem será o campeão dos campeões? É hoje! Chegamos à grande decisão da UEFA Super Cup, Chelsea e Vila Real. Vamos para a primeira cobrança. Que cobrança! É gol! Com muito risco. Arriscou, mas converteu. Mostrou categoria. Pega o goleiro! Pode se tornar o herói do jogo! Na trave! E para fora! Para a sorte do goleiro. E é gol! Difícil para o goleirão. No cantinho, indefensável. Gol! Convicto com razão e fé, ele bate e faz. Bateu na trave e vai embora. Pecado, deu azar. Perdeu! Pegou mal demais. Faltou confiança. Ele parecia desconcentrado. Estava na cara que... E é gol! Arriscado a cobrança, Caio. Ele deu uma cavadinha ousada. Mas deu certo. Defendeu o goleiro. Bateu! Acabou! E ele não pipocou a vilane. Pegou a bola e bateu o pênalti decisivo. Aí a rapaziada, a caminho da taça. Tá chegando o grande momento de levantar o troféu ao torcedor. E tem que comemorar mesmo. É sempre bom demais levantar uma taça. É o momento que os jogadores têm que curtir. Comemorar, festejar junto com a galera. E que nesse caso enche a torcida de esperança para o restante da temporada. Parabéns! Agora é a hora da foto dos campeões. Uma galera que tá ali se preparando para o resto da temporada. Tem que comemorar. Tudo bem que é pré-temporada. Mas é uma conquista. E o ano promete.